Uh! Vai, vai, solta... Time, volta um time. Ah? Uh! 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 Cadê o cara, Rai? Cadê o cara, Rai? Cadê o cara, Rai? Cadê o cara, Rai? Tá aqui embaixo, Rai! Tá aqui embaixo, Rai! Tá aqui embaixo, Rai! Tá aqui embaixo, Rai! Eu não consigo nem ouvir a câmera do tanto que você tá falando! Você pode ouvir? Eu não peguei! Ninguém sabe de nada, mulher! Ai, mano do céu, velho! Eu pensei que era um cara ali, eu lavi que porra é que era ninguém... Ai, cara... Deu tempo, não. Foi mal, time. Não deu tempo. Não, fica até na co...